Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Pobre Costureiro E hoje pessoal eu vou mostrar para vocês como customizar uma camisa usando a Prick de Renda Guipi Ela vai ficar assim, essa camisa era toda lisa Eu fiz essas aplicações com Renda Guipi, que ficou muito linda Olha a parte de trás e a parte da frente Eu já fiz um lado e agora vou mostrar para vocês o outro lado da camisa Eu fiz as marcações, prendi com alfinete e agora vamos para a máquina aprender faz, vamos lá Vou usar o ponto zigue-zague e vou passar uma costura ao redor de toda a renda Aprenda Guipi Para costurar o outro lado, preste atenção para a renda não encolher, sempre esticando, estica e costura. Chegando aqui no finalzinho da renda, só você dar mais um pouquinho de atenção com o detalhe aqui da rosa, ela tem uns biquinhos, um pouquinho de paciência, você vira. Abaixa a agulha, vira de novo, vira mais uma vez, com muita paciência, com muito amor, aí tudo vai sair muito bonito, essa camisa vai ficar linda. Pronto pessoal, já apliquei uma, muito rápido né, agora eu vou aplicar a outra. Retirar o alfinete, vamos lá. Pronto pessoal, terminei de passar a costura. Agora vamos virar ao avesso, do lado esquerdo, e vamos recortar essa parte do desenho da renda que a gente aplicou. Vamos lá. Com cuidado, faz um biquinho. E vamos retirar esse tecido aqui com muito cuidado, para não rasgar a renda na parte de baixo. E agora pessoal, eu vou passar uma outra costura pelo lado de dentro, para reforçar a costura e também para fazer o acabamento. Também vou usar o ponto zigue-zague. E agora, vamos lá. Pronto pessoal, fazendo isso, a sua renda fica mais reforçada e fica um acabamento bem bonito. E aqui pessoal, está o resultado da minha camisa já pronta, customizada, com a prique de renda gripe. Olha só como ficou linda. Era uma camisa lisa, toda branca, e agora ela ficou assim, bem bonita. Aí atrás aqui também, eu vou colocar um aplique também. Vou aplicar essas golas aqui de renda gripe. Vou aplicar também atrás, com a mesma técnica. Vai ficar show de bola. E esse foi o vídeo de hoje pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dessa ideia. E faço aí com as suas camisas, customizando a sua camisa, com ideias simples. Olha aqui a prique linda. Bem reforçado. A costura com certeza não vai arrebentar. E é isso pessoal. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E se não gostou, deixa seu dislike. E se não for inscrito, se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!